Olá, turminha do primeiro ano, vamos nós começar mais uma semana, vamos começar a semana assim bem colorida com essa nossa aula de arte, falando sobre as cores e se nós vamos estudar as cores secundárias hoje. Nós já vimos na aula passada, nas aulas anteriores de arte, as cores primárias, que são vermelho, amarelo e azul. Você lembra? Pois é, e nós vimos que a partir das cores primárias nascem as secundárias. Lembro daquela atividade que nós fizemos nessa página aqui, que até a Tia Cláudia fez aqui no quadro, misturou as cores para você ver. Pois é, então nós misturamos as cores, as cores primárias e vimos que nasceu as secundárias, certo? Só um instantinho que eu vou pegar aqui. Pronto, eu trouxe aqui para vocês, ó, as cores primárias, ó, vermelho, certo? Amarelo e azul, ok? Eu tenho aqui as cores primárias. Então, como eu falei para vocês que as cores primárias, elas, a junção delas nascem as secundárias. Quando eu pego uma cor primária, né, ó, peguei aqui o amarelo, por exemplo, vou pegar a cor amarela, ó, aqui, vou colocar um pouco de amarelo aqui, nesse recipiente vazio, ó. Pronto, coloquei um pouco de amarelo, tá dando para ver? Ok. Agora eu vou misturar com o azul, ó. Colocar um pouco de azul, coloquei azul, ó, vou mexer. Olha só a cor que surgiu. Verde. Eu juntei o azul com o amarelo e formei a cor verde, tá vendo? Juntei as duas cores primárias e nasceu, as duas cores primárias e nasceu uma secundária, que é a cor verde, amarelo e azul, forma verde. Agora eu vou fazer uma outra mistura, ó. Vou pegar o recipiente vazio, ó, vou colocar vermelho. Opa! E agora vou juntar o vermelho com o amarelo, ok? Ok, olha. Juntei o vermelho com o amarelo, ó, e surgiu a cor laranja. Ok, viram aí a cor laranja, juntei o vermelho, ó, o vermelho com o amarelo e nasceu essa cor secundária aqui, que é a laranja, ó. Nós já temos duas cores secundárias, verde e laranja. Vamos formar a próxima cor. Agora eu tenho aqui vermelho, ó, certo? E vou juntar com a cor, deixa eu ver aqui, ó, vou juntar com o azul, certo? Vermelho com o azul, vamos lá, ó. Vai nascer roxo, uma cor escura, uma cor rocheada, olha só. Ó, tá vendo aí a cor que nasceu, ó, roxo. Então agora eu tenho aqui as cores secundárias, ó, laranja, roxo e verde. Porque eu juntei as cores primárias e formei as cores secundárias, ok? Aqui ao vivo e a cores pra você ver aí na sua casa. Depois você pode fazer essas misturas aí, tá bom? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos para os nossos slides aqui, que também tem as cores secundárias pra vocês verem. Vamos lá. Ok, ok, ok. Olha que bonito, que cores lindas que tem aí na sua tela. Tudo colorido, tudo bonito, tudo que é colorido é bonito, não é, gente? Então, já que nós estamos estudando as cores, olha aí que cores lindas, né? Então vamos lá. Aqui são as cores secundárias que eu mostrei pra vocês, ó. O laranja, o verde e o roxo. O laranja, ele nasce, né, com a mistura do vermelho e amarelo. O verde do azul com o amarelo. E o roxo do vermelho com o azul, certo? Essas são as cores secundárias. Então você já conhece as cores primárias, ó, vermelho, amarelo e azul, são três. E passou a conhecer hoje as cores secundárias, que são laranja, verde e roxo, certo? Cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias em partes iguais. Foi o que eu fiz aqui pra vocês. Eu juntei, né, duas cores primárias e formei uma cor secundária, como diz aqui, ok? Olha, laranja, essa é a cor laranja. Verde. Roxo. Então, está aqui, ó, do jeito que eu fiz pra você, ó. Azul mais amarelo é igual a verde. Amarelo mais vermelho é igual a laranja. Vermelho mais azul é igual a roxo, ok? Viram aí, que legal? Essa mistura de cores. Depois você pode estar colorindo, aí pegue suas tintas, pegue o seu pincel e vá fazer arte, né? Tão bom fazer arte. Você pode também fazer arte na sua atividade hoje. Vamos lá. Olha, algumas coisas que têm cor laranja, ó. A cenoura tem cor laranja, a laranja tem cor laranja, certo? E muitas outras coisas que a gente tem na nossa casa de cor laranja, né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui num quarto na minha sala que eu estou vendo um monte de coisa laranja. Tem livro de capa laranja, tem cesta de capa laranja, tem um brinquedo ali de laranja, tem um monte de coisa laranja. E aí, na sua casa, você poderia pegar alguma coisa de cor laranja, aí depois você pega um objeto de cada cor, certo? De cada cor secundária, tá bom? Vamos lá. Verde, tem as folhas verdes, o abacate, que é verde. E muitas outras coisas também que a gente conhece de verde, né? Aqui, em cima da minha mesa, eu tenho o zíper do meu estojo, é verde. Certo? Vamos lá. Rosso, uma uva roxa, a uva de cor roxa, certo? Então, você percebeu que nós vimos as cores e vimos também objetos, coisas que também têm essas mesmas cores, né? Então, no mundo em que a gente vive, ao nosso redor, nós vamos encontrar essas cores, né? Vários tons, tons claros, tons mais escuros, né? Vários tons de roxo, vários tons de laranja, vários tons de verde, vários tons de vermelho, de amarelo, de azul. Olha aqui no meu quadro, eu tenho dois tons de azul, ó. Esse azul aqui, da gravata do papai, e esse outro azul aqui, ó, dessa linha. Ou então, ó, o outro azul da gravata também, tá vendo? Dois tons de azul. Eu tenho aqui, ó, uma flor laranja, que é uma cor secundária. Tem uma folha verde, que também é uma cor secundária. Tem uma flor roça, que também é uma cor secundária. Tá vendo como nós temos coisas ao nosso redor que são dessas cores? Cores secundárias, olha, novamente, para você não esquecer, diga qual a mistura das cores e que cores dão. Amarelo mais vermelho, laranja. Azul mais amarelo, verde. Vermelho mais azul. Rosso, pra você não esquecer jamais as cores secundárias, ok? Outra vez, aqui nós já vimos, e essa menininha, olha, resolveu fazer arte, pegou as tintas, ó, amarelo, rosa, vermelho, azul, pra pintar os ovinhos, né, que quando for na Páscoa do próximo ano, ela dá de presente pros seus colegas, pros colegas da escola. Olha aí, que legal! Então, a nossa atividade do livro de artes na página 32, 33 e 34, ó, você pode, já pegando o seu livro de artes, né? Porque esse livro aqui, olha, onde tem essa menininha de blusa azul, e abri na página 32, vamos lá. Pronto. Na página 32, nós temos aqui, ó, as cores secundárias, verde, roxo e laranja. E aqui diz assim, essas cores são chamadas de cores secundárias. Que tal um desenho somente com elas? Crie sua obra aqui. Olha, você vai fazer um desenho usando as cores secundárias, o verde, o roxo e o laranja, aqui, ó. Pode ser com tinta guache, pode ser com giz de cera, pode ser com lápis de cores, tá bom? Você escolhe aí. Na página 33, diz assim, ó, observe a obra de Juan Miró. Olha aqui, ó, esse quadro lindo, você vai observar esse quadro, e aqui embaixo você vai fazer a releitura desse quadro. Você vai desenhá-lo aqui, ó, e pintar, ok? Juan Miró foi um pintor, foi um pintor espanhol que nasceu no dia 20 de abril de 1893 e morreu no dia 25 de dezembro de 1983. Já morreu faz muito tempo, né? E esse quadro dele é um quadro muito bonito, muito colorido. Ele tem como tema o jardim. Aí você vai fazer aqui, ó, a releitura desse quadro, ok? Pinte com lápis de cor, tá? Aqui, ó, nós temos também esse outro quadro aqui, ó, que você vai observar. Observe essa obra, também de Juan Miró. Aí, este quadro foi pintado com cores primárias e uma cor secundária. Quais são elas? Você vai dizer quais são as cores primárias e qual é a cor secundária que tem aqui nesse quadro. Pinte esse quadro abaixo, substituindo a cor secundária por uma cor primária. Você vai fazer esse quadro aqui, aqui embaixo, e vai substituir a cor, substituir a cor secundária, né? Qual é a cor que é secundária aqui? Você vai substituir ela por uma cor primária quando você fizer esse quadro aqui novamente, certo? Ok? E essa é a sua atividade de artes de hoje. Capricho, eu sei que vocês adoram desenhar, pintar, vocês vão se divertir muito fazendo essa atividade, tá bom? E até na nossa próxima aula de artes, que nós vamos estudar dança. Quem gosta de dançar? Eita, dançar é bom, hein? Legal, a gente se diverte dançando. É bom dançar, é bom cantar, não é? E é bom também, ó, pintar, fazer arte, desenhar, né? Então, as nossas aulas de arte é assim, muito divertida. E eu sei que você adora quando tem essas aulas de arte, viu? Um beijo. E até as nossas aulas de amanhã, certo? Amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Amanhã, deixa eu ver aqui se eu coloquei a data correta nessa aula de hoje, gente. Não, 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 eu coloquei aqui dia 10, não é dia 10, é dia 9. Sabia, sabia que eu tinha colocado a data errada, dia 9, 9 de agosto, eu coloquei a data errada. Ai, meu Deus, que cabeça. Mas é dia 9. Então, até as nossas aulas de amanhã, dia 10. Beijo no coração e até amanhã. Tchau. Tchau.